Já chega! Hoje é um novo dia! Foi uma fórmula de desastre Um festival de não senhor Como um epílogo de novela Com todo mundo atrás do perdedor As minhas intenções eram boas Mas a bagunça foi geral Como um ataque de nervos E você já sabe o final Eu vacilei! Eu vacilei! Foi um deslize sem reprise Que gerou a confusão Provavelmente confundi as rotas E com certeza algum aviso não notei Fui pra esquerda e pra direita Depois percebi que me enganei Quis me apegar aos meus palpites Você já sabe onde eu parei Eu vacilei! Eu vacilei! Foi um deslize sem reprise Que gerou a confusão Vai ser difícil me afirmar E meu espaço conquistar Com esse erro que me segue sem parar Mas eles logo esquecerão Do caso quando derem conta Que eu estou disposto a tudo pra voar As minhas intenções eram boas Mas a bagunça foi geral Como um ataque de nervos E você já sabe o final Eu vacilei! Eu vacilei! Foi um tropeço pelo avesso Sem nenhuma graça Eu vacilei! Eu vacilei! Foi um deslize sem reprise Que gerou a confusão